Oi gente linda aqui do canal, passando pra trazer mais, deixar mais um vídeo aqui no canal pra vocês Hoje eu vou estar trazendo uma receita que eu acho que muita gente não conhece Que é uma receita de natru Se inscreva no canal As telinhas que não saíram, porque ficou treto né Aí pra ficar legal, cortei a telinha, continuei cortando os pedaços ali Botei pra escaldar, botei nem a tanela d'água pra escaldar Todo encudinho assim, no cu do grande Porque o natru que é duro, to cortei no cu do grande não, cu do médio, grande né pequeno Porque ele é um pouco duro Botei ele na tanela ali, lavei ele Dei uma lavada boa nele pra tirar o excesso de sal Logo depois botei ele em meia tanela d'água E coloquei pra ferver Botei água ali, cobrindo ele E nem a tanela d'água Porque ali eu tinha nem que hoje na tru Então botei nem a tanela d'água Coloquei pra ferver em 20 minutos No fogo alto Enquanto isso Eu fui tretarando os tenteiros que eu ia jogar dentro dele Porque ele é feito com feijão O feijão já tá catado E lavado ali no cantinho Já esteirando Aí eu peguei ali folha de coentro Folha de favaca Alfa-vaca, coentro e alho Esse não é o tenteiro final Esse é só um tenteirinho que eu dou outra cozinha junto Que tá aí dando um gostinho Eu esqueci de filmar Mas eu botei também um pouquinho de ouro em pó Que também tá dando um gostinho Mas se você não tiver ouro em pó Pode ser ouro em folha mesmo Aí cortei ali Porque quando eu ia socar o alho sem sal Ele tava O alho fica pulando Normalmente a gente bota sal Pra evitar do alho ficar pulando na pia Ali quando eu não poderia botar sal Porque na truca já tem sal Eu teguei e E cortei ele Vai ficar mais fácil de eu bater Só dá uma batidinha Precisa socar muito pequeno não Só uma Marteladazinha Só pra Aquela machucada Mas pode deixar ele meio grande Porque ele vai cozinhar Entendeu? Só pra Dá uma socadinha nele Tenteiro socado Reservo ele lá Enquanto isso A carne já tinha cozinhado Uma truca já tinha cozinhado Dei só uma escaldada Por que que só dei uma escaldada nele? Porque quando a hora que eu for Tenteirar o feijão Eu não vou pôr mais sal Então eu coloquei Nem quilos na truca Pra um quilo de feijão Dei só uma trineira lavada Depois escaldei E dei mais uma lavada Já foi o suficiente E na hora de tenteirar Ele já vai estar com sal o suficiente Botei eu na truca Eu joguei o feijão dentro Eu joguei o feijão dentro que já estava ali escolhido Lavado, escorridinho Já pronto Vai do fogo Aí eu joguei todo aquele tenteirinho Que eu cortei Eu joguei ele dentro Coloquei aquele tenteirinho O setor está fazendo isso também Que o feijão branco Dá super certo É uma delícia Tudo pronto Já na panela ali Tudo organizado Botei Duas leiteiras de água Duas leiteiras e meia Quase três leiteiras Já foi o suficiente Duas leiteiras e meia Já é o suficiente Já pra cozinhar Coloquei só mais um pouquinho ali Que era pra completar de meia Certinho Botei, tentei E já botei na treção Já ali No fogo alto também Deixei no fogo alto Por 45 minutos E já estava bom Olha Olha a textura desse feijão Que cara bonita Nesse encontro O feijão estava cozinhando Eu já cortei ele Mais o tenteirinho Que eu vou jogar dentro Agora o tenteiro final Botei ali alho Sedou Já sedou picadinha Com alho assim Já batidinho E dotei Não dotei óleo Coloquei uma Colher de danha de torco Que além de ser melhor Do que o óleo Ainda dá um gostinho melhor Eu gosto Dá um gostinho bom Fui ali dourando junto Aí eu vou dando a nestidinha Porque quando você Doura a sedoa junto Com o alho A tendência é o alho Ficar agarrando E dourando Antes da sedoa Então eu já vou Dando uma misturadinha ali Entendeu? Porque já está aí Dourando junto Para não dourar um treneiro E depois dourar o outro Já vai dourando junto ali Olha já está quase bom Quase dourado já Olha Já vai dando aquela Douradinha no alho Aqui ó O alho vai sempre dourar primeiro Quase bom já Aí a textura De acordo com o gosto De cada um O meu não queria tão dourado Eu queria só ele Meia marevado Como o alho Sempre garra Porque eu durei Junto com a sedoa Eu boto água ali dentro Daquela tanela Onde eu fiz o tenteiro E jogo dentro O feijão de novo Para não destidiciar o tenteiro Olha eu estou aqui ó Misturadinha ali ó Deixo ferver E já está pronto Fica uma delícia Tchau Bom dia Esse foi o vídeo de hoje Não se esqueça De se inscrever no canal Tchau 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 Tchau